Música Mais uma ai ó, sobrecarga, tá certo? Ler o que está no display É importante, é você definir o tipo de ação que você vai fazer, ok? Olha lá o erro desse investimento, dessa soft start ó Qual o erro? Erro 5, sobrecarga do motor Você só rearma se você for lá no local E verificar qual o motivo que fez esse motor desarmar, ok? A gente se fala na próxima